MÚSICA Estamos em embarque em canal Clodestino Channel Mais uma vez Tem que procurar uma loja que eu não entendi bem ali no mapa Acho que eu tenho que sair aqui agora E ela está paralela com essa daqui, parece Ou está nessa daqui, agora eu não entendi bem Ou se é nessa daqui Eu dei uma pesquisada ali antes de vir, obviamente, como eu faço sempre Mas nem aqui nessa daqui não A ovelhita para baixo 13 horas e 2 minutos Quick Metal Essa regiãozinha aqui é um lixo Esse é um lugar feio Acho que eu tenho que ir lá Esquerda Esquerda descer aqui Esquerda e esquerda de novo Se eu entendi aqui dentro do Do navegador aqui É mais ou menos isso Do lado de lá tem a... Uma que a gente ia carregar ali para a TNT Agora não lembro se era roupa Não lembro mais o que era ali Bom... O essa eu tinha visto No mapa O botequim está por aqui, ó Olha ele aí, ó Aqui, olha ele aqui É mó birosca, né Bem na frente do cemitério Vamos lá perguntar? Talvez tem que manobrar aqui atrás de ré Só esses dois caminhões deles aí para fora Estava ocupando o espaço lá dentro E é birosquinha bem pequeno E entrar de ré Espaço aqui na frente até grande, né? Então não... Não vai ter complicação, né? Não vai ter que ver O cemitério é grandão, hein? Ah, não... Mimi... Tô conseguindo ver o portão lá Agora sim Agora eu vi o buraco Com a cachorra pra entrar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha 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 Forward Ok Os caras aqui foram rapidão Juntar dois aí pra descarregar E foi papum Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. peixe, os pedestres não passam. Mas vamos lá, like pra fortalecer a amizade, é nóis, canal que eu tô deixando o channel, diretamente da terra da tia Beth, aquele beijo na bunda, até a próxima, vamo lá. Tchau.